Pessoal, vamos falar um pouco sobre o que Ciro Nogueira acha do Lula, hein? Vocês sabem, Ciro Nogueira é o mais recente aliado do coração de Bolsonaro, mas ele foi durante muito tempo um aliado do coração do Lula. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo Kevin Araújo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Ciro Nogueira dispensa apresentações. É daquelas figuras lá em Brasília, que eu acho que a maior parte dos brasileiros nunca ouviu muito falar. Se é um deputado que não aparece muito nos holofotes e coisa e tal, mas que na verdade tem um poder imenso por trás das cortinas ali. Lá nos bastidores, meu amigo, ele manda em muita gente lá. E olha só, não é só ele não, tá? Lá em Brasília está cheio de figuras assim. Você nunca ouviu falar um nome, nunca sabe quem é, não sabe... Não tinha nem noção de que essa tal pessoa existia. E, no entanto, ela tem muito mais poder que a maior parte de novo, o MBL, esses partidos que recém começaram agora na política brasileira, justamente porque tem uma rede de ligação política ali atrás em Brasília que é monstruosa. Ciro Nogueira dessas pessoas. Para você ter uma ideia do poder desse cara, ele foi acusado na Lava Jato. Vocês lembram disso, né? Olha ele ali. Foi preso? Não, meu amigo. Não, ali tinha... Tranquilo, passou e encolam-me nessa parada. Enfim. Veja, com isso eu não estou criticando o cara não, tá? O cara, meu amigo, esse Brasília é um jogo, cara. Vocês estão achando que aquilo ali é sério? Que nego faz as coisas ali porque não? Porque, olha só, você foi acusado de crime, não sei o que lá. Meu amigo, é um jogo. É um Big Brother. É uma competição. É isso aí. É exatamente isso. Então, o cara está indo bem nesse jogo. Ele tem um cacife grande lá, ele consegue mexer em muita coisa lá, né? Era um aliado de Lula a ponto de, até hoje, ele não critica o Lula. Ele fala que o Lula é uma pessoa muito querida. Entendam isso daí, né? Então, agora ele está com o Bolsonaro. Meu amigo, esse tipo de coisa, se você acha que isso é hipocrisia, não sei o que lá, não, não é não. Isso é um jogo de Brasília. É assim que funciona com todo mundo lá. Não é só ele, não. Tem um monte de gente assim. E se Lula ganhar no que vem, vai ter um monte de gente bandeando do Bolsonaro para o Lula igualzinho. Esse pessoal não interessa. O plano deles, o projeto de todos eles, é mais dinheiro e mais poder. É sempre assim. No final das contas, quem ganha eleição, meu amigo, vocês acham que eleição faz essa diferença toda? Pois é, né? A gente está vendo com o Bolsonaro. Eu acho ótimo a eleição do Bolsonaro justamente porque mostra um ponto que nós libertários sempre falamos. Eleição é uma ilusão. Você acha que eleger as pessoas vai fazer diferença? Que o Estado vai caminhar de acordo com o interesse do povo? Porque o povo vota. Ah, mas o povo vota errado. O povo deveria ter votado em deputados, não sei o que lá. Meu amigo, não existe isso, cara. É a máquina. É o mecanismo. Não tem essa, não. A coisa vai no sentido. Que a máquina quer. Não é. Quem está ali na frente está ali tomando porrada e coisa e tal, batendo, tentando brigar e coisa e tal. Mas a verdade é que o grande poder lá em Brasília é o poder da máquina. É o poder do grupo ali, de quem está no poder há muito tempo. É o que eu falo com o pessoal. Tem gente ali no governo do Brasil. A maior parte do governo está ali desde a época do Sarney, Collor, Itamar, Fernando de Henrique. Os caras estão ali, são as mesmas pessoas, aquele mesmo pessoal. Ah, sai de um, entra por outro. Você acha que esse pessoal tem grandes arroubos ideológicos e coisa e tal? Não, não tem. O cara tem um projetinho de poder dele. Ele quer aumentar o poder dele. Aumentar é ganhar mais dinheiro e coisa e tal. E ele fica ali se rebolando para ir para um lado e para o outro e coisa e tal, conforme ele acha que tem mais chance de ganhar dinheiro. E no final das contas, o que acaba acontecendo é isso daí mesmo. Mas o pessoal tem um grande poder e é o que eu falo para vocês. A tragédia disso é que esse pessoal acaba invariavelmente tendendo para a esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer Estado maior. Estado maior ajuda essas pessoas a aumentar o poder delas. Então, no final das contas, tem gente de toda ideologia, tem conservador, tem libertário, tem todo mundo ali no governo. Mas no final das contas, como o peso acaba sendo um interesse pessoal, acaba tendendo para a esquerda, porque esse é o interesse pessoal da média. Do pessoal que quer realmente só ganhar o projetinho de poder deles ali, né? Pois bem. Mas o Ciro Nogueira, ele levantou um ponto que eu já falei para vocês. Aliás, falei nisso em outro vídeo mesmo, recente, que eu acabei de fazer. O Lula tem problemas. Vocês estão achando que o Lula está ganhando porque está na pesquisa de voto, está lá em cima? Meu amigo, não está não. O Lula não resiste a um processo eleitoral. Ele não consegue. No momento que começar o pessoal a levantar as coisas do dinheiro que ele gastou com porto em Cuba, com obras faraônicas na África, a besteira toda da Lava Jato, aquela roubalheira toda que teve no PT, não tem jeito. O Lula se dissolve. O Lula acaba. Pode ter certeza disso. E é exatamente o que fala o Ciro Nogueira aqui. Olha só, a dica que o Ciro Nogueira dá é a mesma que eu falei. Não é uma dica porque eu não quero que o Lula ganhe. Eu quero que o Lula se foda. Que ele fique preso para toda a vida dele. Mas o que ele falou aqui, olha só. O pior é não ter partido mais odiado no país do que o PT. O problema do Lula é o PT. E é o que eu falei para vocês. O que eu acho que vai acontecer... Esse pessoal não é burro. Não é burro. O Lula não é burro. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está brigando agora, está botando a cara tapa nele agora, porque ele sabe que o Nego não vai bater nele agora. Não tem porquê, não tem vantagem. O pessoal sabe que é muito fácil bater nele na eleição do ano que vem. Mas o grande risco é esse. O Lula vai fazer aliança com alguém. Ele sabe que ele não tem chance de ganhar. A minha expectativa só é que ele seja burro o suficiente. Não é muita burrice. É burrice só o suficiente para ele fazer uma chapa puro sangue. Que seria uma chapa com boulos ou com alguém do PSOL ou do PT. Puramente da esquerda. Se ele fizer uma chapa desse tipo, beleza, está morto. Não consegue nada. O grande risco é se ele fizer uma chapa, sei lá, com o Eduardo Leite, com o Luciano Huck, com alguém da centro-esquerda ali, da center-left ali, do MBL. Já pensou Kim Kataguiri, presidente e Lula como vice? Quem você acha que vai mandar na verdade? Lógico que vai ser o Lula. E não duvida não, Kim Kataguiri é amarradão nessa história aí. Enfim, a visão que o Ciro Nogueira, que é uma raposa velha lá de Brasília, tem é mais ou menos a mesma que a minha. Eu fico muito lisonjeado com isso, porque eu não sou raposa velha de Brasília. Eu conheço algumas pessoas lá, fiz muitos projetos lá, mas sou raposa velha, não lido com isso aí. Não conheço gente assim lá, né? Mas a minha impressão é exatamente essa. Aquilo ali é um circo enorme, é um grande Big Brother, um grande jogo, que tem um monte de gente criando mais poder. E é só isso. Se você acha que, ah, não, mas o Congresso tem interesse do povo, ah, puta que pariu, né, meu amigo? Acorda, né, cara? Por favor, liga o despertador aí, acorda, porque já tá na hora já. Não tem nada disso. É todo mundo querendo o seu próprio coisa de poder ali. O que você tem que dar sorte é quando, por acaso, chega um cara maluco o suficiente como o Bolsonaro pra fazer essas coisas que ele tá fazendo lá de peitar a máquina. Porque, sinceramente, é uma coisa rara. É uma coisa rara ter isso. Até o Lula, que inicialmente se dizia revolucionário, coisa e tal, entrou ali, ó, pianinho. Por quê? Porque ele se adapta a isso. Pra máquina, uma pessoa de esquerda, é ótimo. O pessoal não rejeitou o Lula. A máquina política adora o socialismo. Porque ela tende a um Estado maior, mais controlador, dá mais poder pra todo mundo que tá naquelas estruturas intermediárias ali. O pessoal adora isso. Então, eu acho isso, exatamente. O PT não tem chance de ganhar. Se o Lula fizer aliança com o pessoal do próprio PT, ou mais à esquerda, não tem chance. O grande risco é ele fazer um cavalo de Troia, igual a Cristina Kirchner, pegar uma pessoa mais de centro ali, uma centro-left ali, PSDB, não sei, MBL, enfim, alguém ali do meio e botar ele como vice. Na prática, ele vai acabar mandando, como é a Cristina Kirchner, que acaba mandando na Argentina, porque ela tem muito mais poder político do que o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes, ele fala A, e a Cristina fala B. O pessoal vai obedecer B, não vai obedecer A. Então, no final das contas, não tem jeito, né? E é a visão que eu tenho também. Essa é a fragilidade do Lula. Ele sozinho, ele com cabeça de chapa, ele com PT, ele não ganha de jeito nenhum a eleição. E, pra vocês verem como o problema dele é maior ainda, lembra que a primeira coisa que eles fizeram, o STF, ele não declarou a inocência do Lula. Ele só moveu o projeto de Curitiba, o processo dele, de Curitiba para Brasília e delimitou e zerou tudo, começou do zero. Foram as duas decisões, a suspeição do Moro, que zera tudo, e a incompetência da vara de Curitiba, que transferiu tudo pra Brasília. Porém, o processo vai correr lá em Brasília. E, se o pessoal lá for esperto, e tem muita gente esperta em Brasília, eles já vão começar a mexer nisso daqui, olha só. Já a Procuradoria da República do DF já ratificou as denúncias feitas pela Força Tarefa da Lava Jato. Ou seja, Lula já é novamente denunciado pela Justiça. Já vai começar o processo dele em Brasília. Vai concluir a tempo da eleição? Não, não vai, não tem como. Processos, por natureza, são lentos, demoram muito tempo, e pra ele não disputar a eleição teria que chegar à segunda instância, antes da eleição, é impossível. Isso vai chegar na segunda instância, sei lá, em 2024, 2025. Se chegar, porque nesse meio tempo vai dar a prescrição dos crimes todos. Mas, vai ter notícia desse tipo, foi denunciado, pode ser que o juiz decida alguma coisa, aceite uma prova, peça um depoimento, Lula vai ter que responder pelos crimes novamente. Meu amigo, esse cara tá fudido. Aproveita enquanto você tá com um respingo de glória por aí, Lula, porque vai durar muito tempo não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.